E aqui no estúdio eu também estou com uma especialista renomada aqui no estado, conhecida até no Brasil inteiro. Ela dá palestras sobre a causa feminina, advogada criminalista, presidente do Instituto Ressurgir, a Valdilene Martins. Valdilene, ontem nós entramos ao vivo com uma das filhas da Sabrina, que foi assassinada em 2020. A gente está acompanhando aqui o júri popular do acusado. E pouco antes da gente entrar com ela ao vivo, ela teve uma forte crise de ansiedade. A gente quase não entra ao vivo, mas ela insistiu na fala, já que o julgamento seria hoje. Infelizmente, essa é a realidade dos órfãos, né? Boa noite, Mariana. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Sempre que eu estou aqui, a gente fica feliz pelas informações que leva, mas é sempre mais uma tacada, literalmente. Nós estamos no estado de Sergipe hoje com sete feminicídios, até dia 30 de abril. E, infelizmente, é isso que a gente está vendo. No meu ponto de vista, um dos maiores entraves, um dos maiores problemas é a falta de suporte que as mulheres têm antes de morrerem, quando estão passando por aquele sofrimento, que elas precisam do apoio familiar, elas precisam da ação efetiva do estado, elas precisam da rede funcionando. E, infelizmente, nós temos falhas terríveis que levam a acontecer esse feminicídio. E aí, depois que o feminicídio acontece, que destrói a família, como você bem falou, você tem um pai e uma mãe em casa e, de repente, você não tem mais nada. Às vezes, tem família que fica e quem não tem? Que vai para os abrigos que não tem família. E aí, qual é o apoio psicológico que essas crianças têm, independente de ser criança? Porque você perder uma mãe dessa forma, por ser seu pai ou alguém próximo que convivia com você, que matou dessa forma, brutalmente, precisa desse acompanhamento. Então, qual é o apoio que o estado dá? O que é que o estado faz? E quando eu falo estado, gente, eu estou falando do estado nas três esferas, que o ideal seria que todo o suporte que uma mulher que sofre violência doméstica precisa, tivesse no município. Porque quando a gente precisa de ajuda, é no município que a gente procura de cara. Eu estou com um problema, eu vou de cara no meu município. Eu moro na cidade, nós moramos nas cidades. Então, quais são os municípios que têm esse suporte? No Brasil, é um caos. Aqui em Sergipe, nós temos 75 municípios, apenas 35 têm coordenadoria de políticas públicas mulheres e nem todos funcionam como deveriam funcionar. Outros 40 não têm de jeito nenhum, mesmo com a vontade das pessoas que estão ali à frente, mas tudo entrava, tudo tem dificuldade, porque o que acontece? Os gestores e as gestoras não veem você trabalhar pais na família como investimento, vê como gasto, como despesa. E aí as famílias vão se degradando, se acabando, sem pais, e a gente pensa que só precisa cuidar da nossa família. Nós precisamos cuidar de todas as famílias, porque uma coisa influencia na outra. Então, como é que ficam essas crianças? Como ficam essas pessoas que sofreram essa perda extremamente violenta, que não se esquece mais nunca? Existe uma tentativa, Valdilene, me corrija até se eu estiver errada, às vezes por parte de amigos, ou até de alguns familiares, ou até do próprio acusado ali, do próprio assassino, do próprio feminicida, de dizer, olha, eu fiz isso com ela, você é minha filha, isso não tem a ver, eu amo você. Como você explica para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem, para esse filho que sabe que aquela referência de proteção, que aquela referência de paternidade, que aquela referência de amor, matou quem você mais ama no mundo? Exato. Não existe um pai bom, bom pai de família, agredindo, violentando de todas as formas, ressalto, não é só violência física, a gente tem que bater sempre nessa tecla, não é só violência física, não existe o pai bom, não existe o bom dono de casa, que agride a esposa, a mãe daquela criança, não. A violência, ela é reflexa, a criança não esquece nunca mais, são feridas que a gente leva para o resto da vida, que ficam ali e ninguém sabe o que pode acontecer dentro de cada pessoa. Como a psicóloga bem falou, a questão de se envolver com drogas, a questão de desenvolver problemas psicológicos e psiquiátricos, e aí o que é que se faz? Tem que se trabalhar a prevenção. Gente, isso tem que ter uma força tarefa. O Estado na frente, claro, a ação efetiva do Estado tem que ser a maior, volto a dizer, o Estado em suas três esferas. Nós temos que ter as famílias parando de criar homens imprestáveis, dependentes, promíscuos, as igrejas parando de tapar os olhos para homem agressor, a sociedade como um todo parando de amenizar violência contra a mulher, acreditar que é mimimi, que é isso, que é aquilo. Nós precisamos de uma força tarefa para resolver esse problema. A gente tem que mudar a forma de educar as crianças em casa, as escolas têm que parar de replicar o machismo. Então, é um trabalho conjunto. Não adianta a gente sentar, continuar ensinando nossos filhos a não lavar sequer a peça íntima, ficar sempre dependendo de alguma mulher, sempre achando que as mulheres são seus objetos, são acessórios dos homens, e você ficar esperando a ação efetiva do Estado. Não dá. O Estado tem que agir, as escolas têm que agir, as igrejas têm que agir, as famílias, sobretudo, têm que reagir. E outra coisa, sabe, a política partidária, ela tem que vir como uma forma de transformação social. Vocês que estão aí à frente, tem que mostrar para que vieram, tem que fazer alguma coisa. Não é só fazer lei que muitas vezes não tem efetividade prática. Faz uma lei que não tem efetividade prática. Uma lei por cima de outra, uma lei por cima da outra, às vezes redundância e ação efetiva. Cadê os grupos reflexivos, os grupos de ressocialização dos agressores? Cadê? Qual o município que tem aqui institucionalizado? Nós temos em Lagarto, nós temos em Socorro, ou, desculpe, em São Cristóvão. Aqui em Aracaju teve mais um trabalho voluntário. Trabalho voluntário não pode substituir o Estado, não. O Estado tem que mostrar para quem veio. Então, isso tem que ser exigido. O povo não pode se calar. A gente não pode calar. Tem que estar lá, na LESE, nas câmaras municipais, exigindo o trabalho. Valdilene, eu quero falar com você ainda em relação a essas pessoas que ficaram órfãs da mãe. O que é o movimento que está acontecendo agora para a retirada do nome do pai? Eu quero falar com você ainda sobre esse assunto.